Corçou, 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 pône-pia-bou. A gente logo da área. Que coisa que te vira? Uma coisa que te vira é um tema muito grande. Uma tumba chamada de pône-pia-bou. Atualmente, nós acabamos de passar. Começamos para ter um pedido de chegada com esse país. É uma tumba de área. Uma tumba como eu fiz a nossa treia. Cinco exames que eu fiz com ele. Então, um dia, o papo começou a ouvir o corçou, que eu fiz com a pia-bou. Toma qualquer palavra, tem a palavra. Toma com esse pedido, 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 pedido. Agora eu tenho uma tumba mais ou menos, mas vai com esse pedido com o meu avão. Você está assim aqui, assim aqui, assim aqui. Agora eu não sei a tumba. E a tumba é simples. É fácil. E tem seu conteúdo. Não é só para ter letras, porque o papo está passando agora aqui. Então... Agora é sempre que eu ven para seguir o festival. Eu tenho que participar. 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 Eu tenho que participar daqui. Eu tenho que participar daqui. Eu tenho que participar com o rádio e a palavra. E aí, a tipo de rádio ou com o rádio? Ou... Sim... Eu tenho que participar de rádio, Eu andei para trás e não me desiste. Eu tenho a mão, porque atualmente tem compromisso com o erro que eu não botei, mas essa semana andei é uma maneira que eu não respondi, então eu estou muito contento. E o último dia que vai participar? Isso, há anos passados. Há anos que tiveram de pôr o pôr? Sim, há anos que tiveram de pôr o pôr o pôr. Agora eu notei. Eu tenho um compromisso com a gente. Eu tenho um compromisso com eles, eu tenho um compromisso com eles. Então eu tenho muito têrlo, eu nunca tenho ganho, se eu não puder participar, eu não tenho ganho. Mas eu tenho muito têrlo, então eu tenho um bom tempo. É uma coisa muito importante. Corçou, corçou, corçou. Corçou, corçou. Corçou!